A salvação de quem é justo vem de Deus A salvação de quem é justo vem de Deus A salvação de quem é justo vem de Deus A salvação de quem é justo vem de Deus Confia no Senhor e faz o bem E sobre a terra habitarás em segurança Coloca no Senhor tua alegria E ele dará o que pedir teu coração A salvação de quem é justo vem de Deus A salvação de quem é justo vem de Deus Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino Confia nele e com certeza ele agirá Para brilhar tua inocência como a luz E o teu direito como o sol do meio dia A salvação de quem é justo vem de Deus A salvação de quem é justo vem de Deus É o Senhor quem firma os passos dos mortais Ele dirige o caminhar dos que lhe agradam Mesmo se caem não irão ficar prostrados Pois é o Senhor quem os sustenta pela mão A salvação de quem é justo vem de Deus A salvação de quem é justo vem de Deus A salvação dos piedosos vem de Deus Ele os protege nos momentos de aflição O Senhor lhes dá ajuda e os liberta Defende-os e protege nos momentos de aflição Defende-os e protege-os contra os ímpios E os guarda porque nele confiarão A salvação de quem é justo vem de Deus A salvação de quem é justo vem de Deus A salvação de quem é justo vem de Deus A salvação de quem é justo vem de Deus Legenda Adriana Zanotto